O que eu quero de uma base? Que ela dê cobertura e me acompanhe no dia a dia. Que eu fique bem na foto, mas também na vida. Que ela resista o tempo todo comigo. Quero liberdade de movimento e expressão. E que maquiagem nenhuma me impeça de ser de verdade. Avon Ultramatte. A base da vida real. Avon. A número um em maquiagem no Brasil.